Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 3.600 coins, código 2FRIEND ativo aí pra todo mundo, 40% de bônus mais brinde. Hoje tem entrega de brindes aí. Mano, seguinte, logo depois desse vídeo, esse vídeo vai sair umas 9 horas, 10 horas vai ter um vídeo de comprovação de entregas. Estou tirando os brindes especiais, beleza? Seguinte, manos. Hoje 3.600 tokens. Vamos abrir aqui, mano. Cara, vamos abrir só Dream e Nightmares, a nova caixinha do CS aí. Bora lá, mano. Abri tudo dela. Tá sem som, não sei porquê, mano. Tá, vai sem som mesmo. Beleza, não tem problema não. Vamos ver aqui, manos. Life Spirits. Life Spirits, veio uma de 1.48. Cara, ó. Essas duas Butterfly aqui é sonho. Cara, todas as facas dessa caixa é sonho, mano. São muito bonitas. Quem sabe a gente pega uma, né? 33. Cara, a gente tem 3.600 que a gente começou. A gente tem que ter pelo menos ali uns 2.800 ali. É 40%, né? Não, então a gente tem que ter ali pelo menos ali 2.300, 2.400 pra compensar por um bônus. Vamos ver aí, cara. Normalmente essas caixinhas da Valve nunca dão muito bom quando você abre muita delas, mas vai que... Nessa daqui é diferente. A gente pega uma faca e tal. Cara, tem essa casinha aqui, ó. Night Witch bonita pra caramba. Essa MP9 aqui mais ou menos. MP7 bonita. Formas bonita. Dual Berets bonita. M4 bonita. USP bonita. Peppism bonita. E as facas, mano. Essa caixinha é bem a win, cara. Essa caixinha, ou aí você dropa uma faca ou você sai no prejuízo e abre muita dela, tá? Cuidado. Se pra abrir uma, duas, três, até compensa. Mas abrir 100 dela, não acho que compensa, não. Quantas que a gente vai tá abrindo aqui? A gente vai tá abrindo dela... É, a gente vai... Mais de 100, velho. Vai dar umas 100 e... Sei lá, 130 caixas. Vamos abrir muitas dela aqui. Então, enquanto prejuízo. Só prejuizar, assim. Vamos ver. Vamos testar aqui essa caixinha até a última dela. Vamos ver. De qualquer forma aqui, compensa muito mais do que a naval. Que a naval, a chance de dropar uma faca, além de ser menor do que essa daqui... Você ainda... Dificilmente vai ficar ganhando skin rosa, assim, ó. Toda hora vai ficar uma skin rosa. Naval, você vai ficar ganhando só skin azul. E olha lá. Opa. Achei que, ó. Uma abissal. Achei que tinha dado ruim. Deu bom. Não, achei que tinha dado bom. Deu ruim, né? Achei que tinha vindo alguma coisa top. Mano, uma Hudson aqui eu já tava feliz. Essa boa e essa shadow aqui. Umas 5 caixinhas dessa daqui também. Já não tá ruim, não. Não veio. Opa. Famas. Tá bom. Por enquanto, só prejuízo. Vamos ver. Algumas caixas tá se pagando. Ela é 1, né? Ela é 22, né? Algumas 25, 30. Só que, no geral, não tá dando bom. Porque eu tô abrindo 4. 25, 91. Não deu bom. Ó. 81. Gastamos 228. Não deu bom. Mais 10. Não. 78. Mais 10. Também não deu bom. Mais 10. É, 71. Não deu bom, cara. Mais 4. Bora lá. 42, mais 4. Não deu bom. Mais 4. Bora lá. Não, 4. Cara. Só prejuízo. Mano, vamos sair dessa caixa. A gente gastou 3.600 e estamos com 1.000. Não. Mano, vamos tentar recuperar em outra caixa. Não deu bom, guys. Não compensou. Reprovada a caixinha no teste, ó. 319. É, essa daqui mais ou menos ali com os 40% foi Profit. Reprovada no teste aí a caixinha da Dream Nightmares aqui no CSGonet. Pode ser que eu tenha tirado azar. Podia ter tirado mais forte, mas aí pra gente ela não deu bom. Ó. Bloodsport. Profitaço. Cara, vamos fazer uns contratos. Contratão, contratão. Bora lá. 91. Pode vir 300. Tá bom, cara. Ó. Perdemos 20, mas veio uma skin muito melhor do que aquele monte de skinsada que tava. 67. Pode vir até 260. 140. 21. Aí deu ruim, cara. Vamos ver... 77 pra 300. 40. Ruim de novo. Perdeu metade. Bora lá. Contratão com tudo, mano. Contratão com tudo. A chance de sair no prejuízo, mas... Bora lá. 45. 28. Ruim. Vou deixar a skin rosa. 54. Veio... 39. Só prejuízo. Mano, contrato é difícil, cara. Contrato é porcentagem bem baixa de... Se você conseguir se dar bem. Vamos ver. 62... 106. Beleza. 51... 16... 86... 72... 51... 53... Beleza. Vamos ver agora. 27... 46... Profit. Primeiro com a skin cinza, né? Com a skin azulzinha. Vou colocar uma rosa aqui no meio. 56... Veio 300... 96... Beleza. Vamos ver as últimas skin roxinhas, azulzinha aqui no meio. 193... 135... Prejuízo. Veio uma dessa daqui, ó. No estado bem melhor. E agora... É... 73 para... 232. Bom demais. Cara, temos aqui... 1.800... Ó, a gente começou com 3.600. 3.600. Se eu não me engano, dá 350... Não. 500... Dólar... Dá 3.600. Porém, com o código to friend, 500 dólares daria... 5.000. Então, se eu depositar 350, eu teria 3.600. Sem o código to friend, 350 dá 2.500. Então... Cara, 2.500 a gente já estaria no profit, cara. Mano, eu vou arriscar. Vou tentar chegar a 2.500, pessoal. Vamos tentar arriscar aqui. 300 para 700, vai. 300 para 700. Bora. Não veio. É, mano. Mano, eu não sei, guys. Eu não sei. Meu upgrade, eu não tenho sorte, cara. Eu vejo um monte de youtubers só profitando upgrade. Eu não tenho sorte no upgrade, cara. Como pode isso, né, mano? 269. Olha lá, velho. Tô sem sorte nenhuma esse dia, cara. Esse mês, né, mano. Vou falar pra vocês. 642, 200... Ah, mano. Último contrato, vai. Bora lá. 908 para... Cara, não... Mano, eu tô sem sorte. Eu tô zicado, guys. Pera aí. Calma aí, não. 2.500. Ou tudo ou nada. 17%, mano. Ou tudo ou nada. E veio nada. Guys, eu acho que é o segundo... Não, o terceiro vídeo dessa semana de eu ripando. Mano, eu não tô abrindo com paciência. Eu tô arriscando, mas beleza. Só que, cara, eu tô muito zicado. Eu tô muito zicado. Tem muito inscrito profitando aí. Muito inscrito profitando. Tem muito youtuber profitando. E eu tô na zica. Não sei o que aconteceu. Cara, acho que eu pisei com o pé esquerdo em alguma coisa esse mês, velho. Não é possível, mano. Manos do céu. Vou mudar a tática. Vou começar a gravar com um pouco menos de saldo. Vou começar a gravar... Vou depositar semana aí 10, 20 dólares várias vezes. E vamos... Cara, vamos recuperar isso daí. Não é possível, não. Eu tô muito azarado, cara. Vou fazer o seguinte, ó. Lá no Discord, eu vou... Essa semana eu vou escolher 3 inscritos. Ainda sábado e domingo. Eu vou escolher 3 inscritos pra gravar com 10 dolinhos na conta deles. Se você tem endereço, manda lá no chat do Discord. Lá tem o interesse que eu vou escolher alguém pra gravar lá. 3 pessoas, beleza? É nóis. Então, valeu. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí. É nóis. Fui. E aí, tudo isso? E aí, o que?